Oração para a família Senhor, faz de nosso lar um ninho do Teu amor Que não haja amargura, porque Tu nos abençoas Que não haja egoísmo, porque Tu nos animas Que não haja rancor, porque Tu nos perdoas Que não haja abandono, porque Tu estás conosco Que saibamos caminhar para Ti em nossa rotina diária Que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega e sacrifício Que cada noite nos encontre ainda mais unidos no amor Faz, Senhor, da nossa vida que quisestes unir uma página cheia de Ti Faz, Senhor, dos nossos filhos o que Tu anseias Ajuda-nos a educá-los A orientá-los pelos Teus caminhos Que nos esforcemos no consolo mútuo Que façamos do amor um motivo para amar-te mais Que possamos dar o melhor de nós Mesmo para sermos felizes no lar Que, ao amanhecer, o grande dia de ir ao Teu encontro Nos conceda estarmos unidos para sempre a Ti Amém